O Aroldo é meu! Faz cosquinha! Olha ele vindo aí! Foi muito legal a Tia Carol ter escolhido você pra ficar com o Aroldo durante as férias, Yuri! É mesmo! Porque o Aroldo é o hamster mais fofo do mundo! E ele deve ter adorado ficar com a gente! Olha quanta coisa incrível você fez pra ele! Oi, Yuri! Oi, Golias! Todo mundo pronto pra ir pra escola? É o primeiro dia de aula! Vai ser super mega divertido! A gente veio te ajudar a levar o Aroldo! Oi, Aroldo! Isso é tão legal! A Cintia tem um monte de novidades pra contar pra Tia Carol! Dos passeios na praia! Dos brincadeiras, dos jogos... Dos passeios na praia! Dos filmes, dos passeios na praia! Oh, a gente também tem um monte de coisa pra contar, não tem, Yuri! É, a gente tem, mas... Mas o quê? Agora a gente vai voltar pra escola e o Aroldo tem que voltar pra lá também! Claro! Ele é de todo mundo! Mas eu queria que ele ficasse aqui! Ficasse aqui? Aqui, aqui? Nem pensar! Ficar com o Aroldo não ia ser justo! Ah-ah! O Aroldo é de toda a turma! Aham! Todo mundo ia sentir falta dele! Ia sim! Eu ia ficar triste! Eu também! Crianças! Olha, já tá quase na hora de ir pra escola, hein? Alguém quer fazer um lanchinho de pão com geleia lá na cozinha antes da gente sair? Pão com geleia? Claro! Eu quero um... Você vem, Yuri! Primeiro eu preciso achar minha meia! Então tá! A gente te espera lá embaixo! Vambora! Show de bola! Ah, não sei não! Tá difícil encontrar a meia, Yuri! Não é melhor perguntar pra sua mãe? Você não pode se atrasar no primeiro dia de escola! Golias! Mas a gente não vai pra escola! Não vai? Não! Se a gente for pra escola, vai ter que levar o Aroldo também! E eu quero ficar com ele! Tá! Mas pra onde a gente vai, então? Ah! Hum... Pra lá! Então tá! Uau! Que floresta legal, Yuri! É mesmo! Ah, só tem um probleminha! O que foi? A gente ficou sem o pão com geleia! Não dá pra fazer uma boquinha antes de não ir pra escola? A gente não pode voltar, Golias! Hum... Vamos procurar uma coisa pra você comer aqui mesmo? Ah! Então tá! Ih! Tô vendo uma coisa! Bananas! Agora sim! Eu tô faminto! Tá vendo? Eu disse que ia achar alguma coisa! Ah! Que delícia! Golias! Oi! Ah! Parece que minha fome tava faminta mesmo, não é, Yuri? Eu acho que eles querem... Ih... As bananas! As bananas eram de vocês? Opá! A gente não queria comer tudo Mas é que o meu amigo Golia estava com uma grande fome Enorme E a gente não sabia que as bananas eram de vocês O que a gente vai fazer, Yuri? Bom, e se a gente arranjar mais bananas? Ah! Agua! Eu vou ter que subir tudo até lá em cima Vou? Ai, puxa! Aquela árvore é muito alta, Yuri Eu vou logo de uma vez É, vamos juntos, Yuri! Vai dar tudo certo Não, Goliath É melhor você ficar aqui Aquela árvore é muito super alta E você é grande pra subir nela Mas... Mas... Se eu ficar aqui e você for pra lá Aí eu vou ficar sozinho Eu não gosto muito de ficar sozinho Mas você não vai ficar sozinho, Goliath Porque os macacos vão tomar conta de você até eu voltar Né, macacada? Ah, então... Tá legal, mas você vai voltar logo, não vai? Pode deixar Tá bom Tá bom Então... Como é que... Opa! Ai! 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 Cuidado aí! Ai! Ai, meu rapinho! Ai! Ai! Ai, calma aí! Isso tá meio esquisito! Ai! 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 Vamos lá, macacada! Vamos lá! Aham! Uf! Falta pouco Hã? Parece que aqueles macacos estão se divertindo Com a banda do Mico eu vou Pra me apresentar E sou cominhas Eu gosto é de cantar Remexe o corpo Com as orelhas pro ar Quem quiser curtir É só me acompanhar No ritmo! Aham! Pulando! Agora! De mais! Aham! Que legal! Voltei, Golias! E, Miquinhos, Eu trouxe um cacho de bananas Bem grandão pra vocês Ah! Bom trabalho, Yuri! Obrigado! E obrigado a vocês Por cuidarem do Golias Pra mim também É! Oh! Eles fizeram um ótimo trabalho, Yuri! A gente se divertiu muito! Que bom! Olha só! Agora a gente precisa ir! É! Tá na hora! Tchau, macaquinhos! Ué! O que aconteceu com eles? Eu sei lá! A gente também vai ficar com saudade! Yuri! O que vocês estão fazendo? Vocês querem ficar com o Golias? O quê? Ah, não! Vocês não podem ficar com o Golias! O Golias mora comigo! É! Eu moro com o Yuri! Ah, eu sei que vocês fizeram essas coisas incríveis pra mim E foi super divertido tocar música juntos Mas... Eu quero voltar com o meu melhor amigo, Yuri! Yuri! O que a gente vai fazer? Miquinhos! Eu sei o que vocês estão sentindo pelo Golias! Ele é especial! Eu também adoro ele! Do mesmo jeito que vocês devem gostar um do outro, né? Bom... Vocês já pensaram se tivessem que se separar? Estão vendo? Comigo e com o Golias é a mesma coisa! Eu sinto muita, muita falta dele quando ele não tá perto! Oh, obrigado! Oh, Yuri! Yuri, eu não quero que os macaquinhos fiquem tristes Eles cuidaram de mim Quando você foi lá longe pegar as bananas Eu já sei! Macaquinhos! A gente vai querer voltar pra buscar mais bananas E aí vocês vão poder sempre Tomar conta do Golias pra mim! Acho que eles querem brincar agora, Yuri! Foi mal, Miquinhos! Agora não vai dar pra brincar! Tem um lugar que a gente precisa ir! Mas não se esqueçam! Logo, logo a gente volta pra brincar mais, tá bom? Tchau, Macaquinhos! E aí, aonde você precisa ir, Yuri? A gente tem que ir pra escola! Mas se a gente for pra escola Não vai ter que levar o Haroldo? Aí ele não vai mais ficar aqui com a gente? Não! Se ele ficar aqui, a turma toda vai sentir falta dele! Ah, é mesmo! Você tem razão! Mas eu tive uma super ideia, Golias! Vem! Olha, o Haroldo! Nosso hamster voltou! Oi, Haroldo! Haroldo! Que saudade! Oi, Haroldo! Oi, Haroldo! Oi, Yuri! Muito obrigada por você ter cuidado tão bem do Haroldo nas férias! Eu adorei a casinha e os brinquedos que você fez pra ele! Valeu, Tia Carol! A gente adorou brincar com o Haroldo! E... Será que ele pode ficar lá em casa quando tiver férias de novo? Ótima ideia! Acho que o Haroldo vai adorar ir pra lá de novo! Valeu, Tia Carol! Ela falou que pode! Que bom! Olha, Golias! Oi! Vem brincar com a gente! Isso! Eu quero! Então vamos! Aperte o botão! Isso faz cosquinha! Vem eu assistir! Deixa eu vir! Vem eu assistir!